Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera. Treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento. Meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, André, por que as relações estão cada vez mais superficiais e banalizadas? Olha, meu anjo, talvez a explicação do porquê tanta superficialidade, a banalização de amor e tal. Veja bem, eu não sou um estudioso da sociedade, da sociologia, explicar contextos e diferenças culturais entre uma época e outra. Mas, se eu tivesse que responder essa questão, como tenho que responder agora, eu diria que talvez, a partir do meu entendimento, que não está pautado em estudos, então não estou falando isso a partir de um estudo científico que fala do comportamento da sociedade atual. Não, meu Deus, bem, que ronco é esse? Não, estou falando a partir da minha percepção, só. Eu acredito que hoje nós vivemos, você sabe que a maneira como a sociedade está estruturada, interfere no comportamento. Então, exemplo, hoje, antes não existiam redes sociais, hoje nós a temos, certo? Temos as redes sociais aí. E isso interferiu na maneira como a gente desenvolve nossas relações. Por exemplo, a gente considera que uma pessoa está afim de nós ou não pela curtida, toda foto que eu posto a pessoa curte. A gente acha que a pessoa que a gente se relaciona está se interessando por outra porque adicionou a pessoa, depois tudo que a pessoa posta ele curte, tudo que ele posta ela curte e assim por diante. Então, você está vendo que algo que se fez presente na sociedade interferiu a maneira como a gente se posiciona, como a gente entende, como a gente se entende, como a gente entende o outro. Então, o que eu estou querendo dizer? Porque a rede social causou uma transformação e todas as outras coisas. Por exemplo, esses aplicativos de relacionamento. Tinder, Badoo, Grindr. O Grindr é um aplicativo gay. Hornet. Enfim, tem a própria Facebook, Namoro. Eu nunca vi isso, mas sei que tem. Então, esses aplicativos, talvez, foram criados com o intuito de conectar pessoas que têm interesses em comum. Porém, como tudo no mundo, há desvios de finalidade. Então, o aplicativo foi criado com uma determinada finalidade e acontecem desvios disso. Certo? Santos Dumont, quando inventou o avião, a finalidade dele era encurtar distâncias, facilitar o transporte e fazer com que isso acontecesse na maneira mais curta possível e mais rápida possível. Quando ele viu o avião sendo usado para lançar bombas, ele ficou extremamente frustrado, tanto que se matou. Então, é um desvio de finalidade. Esses aplicativos foram criados com essa finalidade, porém, começaram a ser usadas para outras finalidades, como, por exemplo, o sexo absolutamente fácil. Então, dentro de um aplicativo, eu estou ali, mostra já qual a distância da pessoa, eu já penso comigo se é viável ou não, e aí, o que você está afim, e aí, não sei o que, papapá. Gente, você pode marcar um sexo em questão de minutos. É o fast foda. Não é o fast food. É o fast foda. Quer dizer, é aquela transa rápida, é aquela transa, muitas vezes pode ser uma transa apenas casual, sem compromisso nenhum. Tem gente que nem nome pergunta, né? A pessoa, ah, eu quero sigilo, o outro eu também quero, beleza. Na foto lá, não coloca foto de rosto, né? Coloca partes do corpo, coloca uma barriga, coloca uma bunda, o outro coloca, sei lá, um peito. Coloca partes, né? Coloca um olho. Então, quer dizer, ah, sigilo. O outro também, ah, eu também quero sigilo, beleza. Então, o que você está afim? Ah, eu sou só de sexo, apenas, nada mais. O outro, ah, eu também. Fechou, então, bora lá, bora lá. Pum, marcou, encontrou, saiu. Em coisa de meia hora está resolvido o negócio. Não sabe nem o nome do outro. Ai, André, que horror. Gente, vocês sabem que isso acontece. Vocês sabem, tá? Então, talvez, ou seja, está vendo? Assim como as redes sociais fizeram com a gente entender se que o outro pode estar curtindo foto do outro porque está afim, porque deve estar paquerando o outro, não sei o quê. Esses aplicativos, essas situações de facilidade, talvez tenham criado relações muito mais superficiais. E houve essa banalização do amor. Ou seja, ah, pra que amar? Se eu posso ter sexo tão fácil desse jeito. Ai, André, mas sexo não preenche. Pois é, mas tem gente que preenche. Tem gente que vai achar que isso é a coisa melhor do mundo que poderia ter existido. Tem gente que vai passar por essa fase de banalização, de superficialidade, e depois vai se sentir vazio. E vai passar por essa fase. E depois vai pensar, não, eu quero algo mais profundo. Ou seja, eu quero voltar a amar. E tem gente que vai ficar nessa banalização a vida inteira. E tem outros ainda que vão fazer o seguinte. Tem outros que vão ter um amor. A pessoa vai ter. Ela gosta da pessoa. Ela sai com a pessoa. Ela gosta de estar com a pessoa. Porém, ela, muitas vezes, cria uma vida paralela. Monta aquele perfil lá, que eu falei que mostra as suas partes do corpo. Quero sigilo. Encontro alguém que quer sigilo também. Eu quero sigilo por quê? Porque eu já estou num namoro. Então, eu quero sigilo. A outra pessoa também deve estar na mesma situação. Quer sigilo também. A gente sai. Eu mantenho uma vida paralela. Então, eu levo uma vida superficial e a banalização do amor. Mas eu mantenho uma relação estável. Ai, André, que sacanagem. Eu também acho. Mas isso também é possível que aconteça. Então, a minha humilde explicação para que talvez essa superficialidade esteja acontecendo, talvez pode ter origens ou raízes nessa situação. Porque as coisas ficaram tão mais fáceis. Ah, então a sociedade de antigamente que era boa. Cuidado também com esse tipo de raciocínio. Porque a sociedade de antigamente, onde então, nossa, as pessoas se casavam, o casamento durava para sempre. Cuidado. A gente idealiza aquele tempo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E em muitos casos não era assim. A pessoa permanecia casada porque ela não tinha outra opção. Não tinha. Casou, casou, meu bem. Então, esquece. Não tem esse lance de pensar em separar. A lei do divórcio é de 1977, o ano que eu nasci. Então, antes de 77, nem existia divórcio. Como que você ia ser uma mulher separada na década de 70? Você ia ser taxada de puta, biscate. E nem adiantava você querer voltar para casa do seu pai. Porque seu pai não aceitava você de volta, não. Então, está vendo? Diante desse quadro monstruoso, imagine para a época. Meu Deus do céu. A maldição que era se você fosse uma separada. Então, o que você fazia, meu bem? Você se sujeitava. Ah, e os casamentos duravam. Eu suportava o outro, né? Até o fim. Quanta mulher que não deve ter rezado para o marido morrer. Pelo menos para ficar viúva. Hein? Fala a verdade. Então, cuidado para não idealizar aquela... Ai, o período de ouro. Onde as coisas eram duráveis. Onde não eram superficiais. Não era? Não existia superficialidade também nesse tipo de casamento forçado, muitas vezes? Eu tinha que fingir que amava a pessoa? Que eu era feliz com ela? Ai, Deus me livre, hein? E olha que naquela época nem existiam os remedinhos de tarja preta, hein? Para pelo menos suportar esse tipo de situação. Era chá de camomila mesmo, né? Então, né? A gente tem que ter esse olhar e ter que tomar cuidado para não idealizar uma época como se então hoje fosse uma perdição. Então, hoje está tudo perdido. Hoje não sei o que. Vamos manter sempre um equilíbrio aí, senão a gente vai para as extremidades. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.